sejam bem vindos para mais um vídeo do canal como está hoje morreu o ator james ken james langston edmund ken foi um ator americano famoso dos anos 70 ao interpretar o personagem sony corleone no filme o poderoso chefão ele nasceu em 1940 em bronx no nova em nova york nos estados unidos e além de um poderoso chefão o ator é conhecido por filmes como louca obsessão o jogador rollerball os gladiadores do futuro entre outros a notícia foi divulgada através da sua assessoria por via twitter é com grande tristeza que informamos a morte de james ken a família aprecia as demonstrações de amor e condolências durante esse período difícil ele tinha 82 anos de idade porém a causa de sua morte ainda não foi revelada mas apesar do tempo passado ele ainda segue sendo lembrado e assistido principalmente quando o assunto é filmes antigos anos 70 e 80 e você o que acha comente aqui no canal não se esqueça de se inscrever ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima e até a próxima